E aqui pra gente tá trabalhando uma peça de couro, né? Eu gosto de uma hidratada nela primeiro com vaselina, na onde que eu vou mexer, né? Essa peça aqui, o que acontece? Tem mulher que ela tira umas costelas, né? Pra ela ficar com a cintura mais fina. O que acontece? Essa peça aqui nós só vou mexer com ela na cintura, mas sem tirar muito na lateral dela. Ela tem dois press pontinho aqui, né? E o arco de tecido na lateral. Eu tô hidrado. Pô, tô pensando aqui, eu tô passando a mão aqui, isso aqui é uma peça de couro, né? E eu gosto de hidratar ela aqui no local, na onde que eu vou passar o pezinho da máquina pra não ficar colando e nem ficar travando o tecido. Se não, você não vai ter um serviço de qualidade, né? Então você não vai poder cobrar um preço bacana pro seu produto. Peça de couro, assim, ajuste de coça. De vez em quando eu falo o preço que eu cobro, né? Fica 30 reais, tá? Eu gosto de trabalhar com peça boa. Tem gente que fala assim, ah, mas ele não vale a preço, não o preço. Preço não é questão quanto que vale o preço, é questão que vale o meu trabalho. O seu trabalho, o meu profissional, ele tem que ter uma integridade. Então eu vou estar desmanchando aqui, se eu observo, eu vou desmanchar, certo? Hidratei aqui, tem dois press pontinhos, na parte do costo, costura e visão. Hoje eu tô meio inspirado, eu fui no... eu vou te contar uma história real, que foi um período da minha infância. E eu fui visitar esse período da minha infância, né? Pra ver como é que tava, mas não gostei do que eu vi. Na minha infância, eu tava, eu morava num lugar, né? Numa instituição, numa oficina de criatividade e regra. Lá, se chamava Lar dos Meninos Monsenhor Pitalu. Não gostei dessa causa que tá totalmente errado o que eles fizeram. E lá, eu aprendi a arte da machinaria. Ganadinha, parece que cola a peça. Arte da machinaria, sapataria, colaria. Tinha todas as oficinas lá, galera. Todas as oficinas, tá ligando? Eletricidade. É. Machinaria mais top. E regia o internato lá, o Luiz e a Marta. E o Luiz e a Marta, eles eram os homens de caráter e regra, porque eles construíram todas as oficinas. Aí depois, com o tempo, a cúria de Anápolis, né? A cúria, quem não sabe, é as que regem as igrejas, né? As católicas, pegou e trocou esse Luiz e a Marta, porque eles ficaram devendo 160 mil. E achou que os trens estavam ficando caro demais. E botou um padre francês lá. O padre francês, ele fechou as oficinas. Eu fiquei chateado de chegar lá, rapaz. Lar dos Meninos Monsenhor Pitalu. Eu vou estar te mostrando aqui a foto. Tá vendo aqui? Esse... Você viu lá que tem o padre, né? Com os meninos. E eu te mostrei a foto também da... Da fazenda. É tipo daquele ali, daquele pátio maior ali, a... A direita. Ele... Era... Cheio de feijão pra secar. Arroz. O que acontece? Nossa cultura de trabalho. Nossa cultura... É de profissão. Né? Você vê, eu tô desmanchando só no local que eu vou. Mas esse tren é super chato. É que... Esse material, quando ele não passa vaselina nele, o que acontece? Por isso que eu gosto de passar vaselina, ó. Quando você vai tratar o... Pô, você tem que fazer isso. Até na hora que você costurar o couro, você tem que vaselinar ele todinho. Culturalmente, nós vamos estar criando uma jaqueta aí. É uma jaqueta de playboy. E aí, o povo pergunta pra mim. Ah, mas faz uma pra mim. Eu não gosto de fazer nada pros outros. Eu faço pro sistema. Eu vendo pro sistema. Eu não gosto de fabricar os outros. Eu tenho uma mentalidade meio forte demais, cara. O cara... Eu acho que o brasileiro ainda não nasceu pra... Pra mexer com roupa, assim. Sobre a pessoa mexendo com ela. Eu não gosto. O sistema, ele te dá uma posição que você trabalhar como uma loja, né. Então, você tem um contempo pra você e tal. Você vê aqui, essa saia é pé no saco da cova do chimango. Você vê que ela tem um quadril muito grande. Mas aqui, eu vou ter que tirar um pouquinho da cintura. Eu tô tirando aquele press pontinho da lateral. E fui lá, rapaz. E verificar os meninos. Como é que eu tava vendo os meninos. Né? Se ele estava. Eu gosto de oficina. Quando os professores chegavam de marcenaria e eletrônico, eu ficava doido, cara. Doido pra conhecer os caras. Pra trabalhar com os caras a primeira vez, né. Depois, quando o padre entrou lá, rapaz. Que porgaria. Que cultura é essa? Quando o povo fala que Deus é o cara julgar. Eu falo, eu acho podre, rapaz. O cara fica namorada na igreja. Tanto saco. Eu falei, ah, mas você não gosta de nada que eu faço. Fui lá. O canto do religioso é lindo. Mas quando o pastor abre a boca, vira merda. Largar de um menino criativo. Me ensinando a criar um software. Ou ver um programinha bacana na evolução. Pra ver um cara falar de demônio e desgraça da vida dos outros. Isso é o fim da picada, né. Não gosto de ver. O cara chegar na minha casa e ficar falando de Deus e demônio, ele pode descascar fora. Deus está nos professores. Que... Né. A gente não tem que ficar tocando o nome de Deus, não. Igual esse blasfemeador aí, ó. Os caras não sabem fazer porra nenhuma da vida. Tem preguiça de pensar, de trabalhar pro próximo aí. Ou pra você mesmo. É brincadeira, rapaz. E o criador, ele é mais. A gente não pode ficar chamando o nome dele. Igual esses pastores fazem, não. Utilizando o nome dele. Eu sou um pessoal meio criativo, meio inteligente, desde pequeno. E voltando lá naquele ponto de resposta lá do internato. Né. O que acontece? A religião entrou na vida dos meninos. O padre fechou as oficinas. Montou a igreja dele. O templo dele. Porque fala que é de Deus. Que eu não acredito nesse estranho. Que Deus vem da bondade e do respeito. Não tem que ficar construindo nada pra ele. Não tem que construir um templo. Constrói o templo. Mas no fundo, constrói escolas técnicas. Escolhe faculdades. Né. Por que o povo tá morrendo nos hospitais? Lá ajuda os hospitais, o governo. Que seja caridoso. O cara usa, utiliza o nome de Deus. Vira um homem mais rico do mundo. Né. E. Quando o cara volta. Quando. Eu não gosto de falar o nome dele. Quando. O criador. Né. Voltar. Ele vai ter assim. Igual aquela parábola dos centros. Rapaz. Né. Que o pai. Ele tem cinco filhos. E ele vai fazer uma viagem. Né. E ele distribui. Uma certa quantidade de centros. Né. Que era chamado na época. Pra cada filho. Na volta ele quer saber. O que os filhos criaram. O que que esse povo criou. Rapaz. Esse povo. O planeta. Ele passando aí. Pela dificuldade. Né. Cada um tem que oferecer uma. Uma pequena. Gratificação. Um ensino de conhecimento. Um ensino de prática mesmo. Né. Eu fico só olhando. Essa geração. Inque. Trabalhar. Nos sistemas. Eu acho bonito demais. Agora. E o povo vota. E se chupa cabras. Né. Os verdadeiros chupa cabras. Porque. Né. Né. Quem trabalha com o sistema. Nem liga pra isso. Né. Eu trabalho muito com o sistema. Graças a Deus. O trem super. Veio pra agradar a vida das pessoas. E tirar esses ambiciosos. Oportunistas. Do sua vida. Né. Sistema digital. Veio pra isso. E agora. Tá lançando um filme. Agora aí. Né. O povo. Tudo falando em crise. Esses governos tapados. Esses governos tapados. Que crise só existe. Pô. Não adianta falar. Pô. Vai ficar meio assim. Mas vai te forçar. A caminhar pra mundos diferentes. Né. Novas ideias. Faz de conta. O governo. Você vê. Que essas pessoas. Até mais simples. Vai ver. Que o governo. Foi um. Foi o maior ladrão que existe. Porque ele cita na. Na fita. Na. Né. A pessoa. Ela paga sua energia ali. Né. Paga 60. 70. Ou mais simples. Que economiza o máximo. Né. E vem ver a conta dele. 200 e pouco. Você tá entendendo? Aí o que acontece. O povo vê. Que foi uma coisa deslavada. Não. Agora nós vamos começar a fazer o trabalho. Aqui. Né. Você vê que. A gente abriu as peças. É uma peça mais enjoada. De mexer. Porque é de couro. Né. Mas você. Você vê que você deu espaço. Pra você abrir. Pra você fazer um trabalho bacana na peça. Eu falo pro cara. Assim. O cara que trabalha em cima da virtude. Olha. Muita gente que aprendeu. Vai costurar comigo. E pega 50 lojas pra trabalhar. E trabalha naquela agonia. Naquela coisa. Eu não faço isso de jeito nenhum. Você projeta. Eu projetei. Eu trabalhei pra loja. Oito anos trabalhando pra loja. Né. Trabalho um tempo pra loja. Isso é normal. Né. Que te dá experiência. Mas quando você chegar a um grau da sua vida. Que você já projetou tudo. Né. Pra que você trabalha pra loja. Trabalho pra loja de vestido. O que acontece. Essa mulher vendia um vestido. Mil e pouco. Ah. Porque o cliente vai viajar hoje. E daquele vestido que chega pra você arrumar. É um vestido penoso. Né. Na parte do zip. É uma coisa mecânica. Então o cara vai fazer correndo. Faz errado. Faz torto. Né. Por causa da percepção do dono da loja. Não pode ser assim. E depois passou o tempo. Eu fui regulando tudinho. Falei. Olha. A partir de três dias. Ah. O cliente vai viajar. Não me interessa. Ele vai viajar. É três dias pra te entregar o meu produto. E o meu trabalho. Você quer? Aí você vai. Parece que vai ficando. Porque é costura, gente. A pessoa que for mexer com costura. É achar. Que costura. Tá vendo? A pelica é tão coisa que ela vai grudando aqui. Olha. Tá na parte de dentro. Essa parte aqui que você tem. Que na hora que você vai fabricar. Um dia eu vou tá fabricando uma jaqueta muito doida. Pra você ver. O que que é uma jaqueta. Bem feita. Olha uma coisa trabalhada. Eu tava vendo a jaqueta. Eu tô estudando um projeto dessa jaqueta aí. Qual que é? Aqui ó. Depois que você tirou tudo isso aqui ó. Tá vendo aqui? Você limpa. Você vem cá com a vaselina aqui ó. Passa nos dedos tá. Passa por dentro aqui no corde. Pra depois ele. Pode ser que a cliente volte depois. Pra você apertar ou soltar. Tá vendo? O que acontece? Você vai ter que mexer no serviço de novo. Então você já pode pensar no futuro. De mexer na peça. O que a gente passa pro outro. Ou deixa um serviço. Bacana pra outra pessoa. Pra você trabalhar em cima dela. Tô bem joadinho. Doze minutos só pra desmanchar. Aí pra você ver como é que é. De vez em quando eu gosto de mostrar pra pessoa. O cara fez uma pergunta muito infame pra mim. Qual que foi a pergunta dele? Ah Paulo. Mas a camisa tá cara. Na loja é tanto. Que só que não é na loja. Sabe? Mas. É complicado. Mas é assim mesmo. Ela tem quadril demais. Então aqui eu vou. Depois saber quanto que eu vou tirar no corde. Você vê que eu passei com um ponto menor. Mais miúdo. Certo? Aqui. Vou tá abrindo essa costura. Tem que ferir o tecido. Tem que ferir o tecido. Do rapaz. Que vai trazer a comunicação pro mundo inteiro. Tá chegando a comunicação galera. Eles vão chamar de revolução digital. Essa revolução digital vai acontecer e vai ser breve. A revolução digital o que acontece? Quando eles conseguirem conectar o mundo. Vai ser revolução digital. Vai ser comemorado o dia da revolução digital. Então. Eles estão trabalhando pesado nisso. O que acontece? Eles acreditam que a sociedade vai mudar. Só quando a pessoa ficou livre à mente dela. Livre de criação. De resposta. De respeito. De regra. De postura. E eles estão com medo disso. Os governos vão cair em cima da comunicação. O que acontece? Essas pessoas. Só pra você. Agradar as pessoas. A natureza. Os bichos. Os trem. As pessoas vão viver disso. Dinheiro. Pra que dia. Outra de uma. Semana foi ontem? Não. Semana passada. Fui bater uma bolinha. Deu uma sobra no amigo meu. Que ele ficou até. Até bambu. Mas foi jogar bola. Eu sempre gosto de jogar uma bolinha. Toda. Quinta e terça. Fomos jogar. Encontrou um amigo dele. Lá depois do futebol. Eu estava lá na beira do campo. E ele estava do meu lado. Encontrou o chegadeiro. Com o golfão do ano. O golfão. Chega e estava. Brilhando. Daquele carro. Bonitão. Aí chegou pra ele. Então. Beijo lá. Bão. Bão. E como é que está os negócios? Está bom. Está o trabalho do meu tio e tal. Meu amigo falou. Está o trabalho do meu tio e tal. E eu só de lado observando. Nem tinha um. Estava pensando em muita coisa. Só deixando o corpo. Né. Que eu. Quando quem joga bola. Sabe disso. O corpo. Fica meio fumegando. De tanto. Está quente. Né. Aqui eu vou. Já fazer os pontinhos da lateral. Você vê que a costura está aberta. É só limpar o local. O que acontece? Aqui nessa parte aqui. Do culo. Quando você. Bota o pezinho da máquina. No tecido. Cara. O tecido vai colar aí. No pezinho da máquina. Vai emburchar. Vai ficar. Vai ficar mais avantal. Você passa uma vaselinha. Né. Rapaz. Eu tô com essa linha aqui. Mas eu tô com medo dessa linha. É que você passa um pouco de vaselina. E ela muda a cor. Sabe. Trabalha com um pontinho lá pro quadro. Né. Abre a costurinha aqui. Olha lá. Tá vendo. E só no flake. É só no flake. Rapaz. Se sente que ela costura macia desse jeito. Isso aqui é uma dica de couro. Viu galera. Você vai achar que vai costurar a cor na bolsa. Eu não sei não seguir a regra. Você tá lascado. Vai apanhar. Vai ter que pagar a peça pro cliente. Vai ficar. Vai ficar. Tem que trabalhar certinho. Você viu o pezinho da máquina. Ela bate certinho. É por causa da vaselinha. Né. O couro com a vaselinha. É a mesma coisa que o mel. E o favo. Se você tiver doente. Você pega o favo. Mastiga o favo. Né. Daquilo que tem até aqueles bichinhos dentro. Lá. Os filhotinhos de. Das abeias. Mastiga. E tudo junto. Aquele ali eu aprendi com o professor. Que lá também tinha colmeia. Né. Pessoa que trabalhava com apicultura. Lá tinha apicultura. Cara. Tava esquecendo disso. Coisa linda. Viu. Aí o que que acontece. Voltando aquele assunto lá. O padre francês. Foi tomar conta do internato. E virou tudo uma bosta só. Tinha missa só no domingo. Tinha missa todo dia. Eu acho que esse povo. Eles enceba demais. A cabeça das pessoas. Rapaz. Eu acredito em Deus. Mas não. Não é desse jeito não. Rapaz. Eu não tiro o mérito de uma criança. Aprender uma profissão. Para. Futuramente. Ela. Ela tem uma profissão. Ser livre. É. Para trabalhar em cima da psicologia. Não. E se pôr o psicólogo demais. Eles tem uma mania muito feia. Que são daqueles. Tem essas. Não acerta as pessoas. Galera. Que eles são os perceptivos da mente. Então eles trabalham com a mentalidade das pessoas. Há um ponto crítico. Muito grave. Na sociedade. E se a pessoa não for esperta e inteligente. Né. É. As parasitas ficam na sua vida. Por resto da vida. Né. Não adianta o cara achar que não. Mas tem. Existem essas pessoas. Sim. E muitas pessoas dotadas. Que trabalham no governo ainda. E são as pessoas que procuram os mais altos cargos. Tal. Para ter prestígio. Fama. E ser podre. Tem que tomar cuidado com essas pessoas. É igual eu falo. Se eu fosse um pastor. E utilizasse o nome de Deus. Eu acho que a minha igreja seria diferente. Campeão. Não seria essas igrejas que o povo monta. Ele fala em questão da virtude dos pastores. Montar o templo. Para Deus. Sim. Montaria. Mas no fundo dele. Eu montaria faculdades. Templos de faculdades. Templos de escolas técnicas. Né. Se um pastor. Ele fala o nome de Deus. Ah. Deus é inteligente. Com uma equipe. Para. Para. Né. Para ajudar o solo. O meio ambiente. O que Deus criou. Não foi isso. Aí o cara chega para mim. Compra cá. Fazenda. Caralho. Avião. Caralho de asa. E ela conversa em nome do meu pai. Cara. Por isso que eu fico chitiado. Até o vídeo ele fica mais alto um pouquinho. Desculpa aí. Mas. Essas pessoas aí. Capião. Tem que falar o nome do criador. Não. O criador é uma pessoa sagrada. Respeituosa. Ele vem em cima da regra. Ele não quer que se chame o nome dele toda hora. Você está entendendo? Quer que você consiga os seus próprios entendimentos. Com o seu próprio raciocínio. Né. Mas essas pessoas aí. Estão infestando o planeta aí. Que não está deixando o planeta respirar. Aí os deputados não fazem nada pelos planetas. Né. Pelo planeta. Né. Ou pelos planeta. Não faz nada não galera. Não faz não. Esse povo é passageiro. Que pena. Que a democracia. Ela é renovável. Né. E nós somos renováveis também. Aqui pra você ver. Aqui ó. A parte de fora do coce. Né. Que são duas lapelas. É isso. A parte de fora do coce. E a parte de dentro. A parte de fora. É que eu faço ela reta. E eu faço ela em cima do mesmo estando. E vou correndo pra parte de baixo. Pra ela. Dar aquela asinha assim. Dar um encaixe por dentro do coce. Fica bem bacana também. Pra não ficar pegando a grata. Cintura fina. Né. Eu tô abrindo a costura. Essas peças de couro. Você tem peças que você já tem que ter mais capricho. Né. Você precisa ter tanta pressa. Olha lá ó. Abriu. Você vê que hidratei ela tudo do começo. Um pouquinho de vaselina. Pra ela não ficar travando na máquina. Ali deu uma pequena fissura. Né. No tecido. É porque ele tava meio colado. Quando a gente foi desmanchar. Isso normal mesmo. Rapaz. Eu tô com o canal no YouTube. Aprendendo um pouco de mecânica. Terminando o curso que eu aprendi. Na onde que eu morei. E coisa boa demais. Rapaz. Eu sou a favor da comunicação demais. Chegar nas pessoas. Sabe por quê? Porque o cara chegar pra mim. E dar uma cesta básica. Pra cinco meninos lá do Nordeste. É o filho da picada. Deputado. Fazer uma merda dessa. Abra a comunicação. Trabalha com essa galera nova. E tá querendo botar comunicação no mundo. Rapaz. Eu acho tão fraquinho esse povo que trabalha no Senado. Galera. Esse povo sentado. Com a cara de tacho. O planeta ele morrendo. O cio morrendo. O que acontece? A água tá vindo caro? A energia tá vindo caro? Porque uns emprestáveis não sabem fazer. Né. Vou ter que botar uma galera mais. Mais jovem. Mais criativa. Esse povo no governo. Aí ó. Sinto muito. Mas. Não é meu voto. Não. Tô procurando pessoas em cima de uma. Credibilidade maior. Tá vendo aqui ó. Você vai pro ponto né. Vai com tranquilidade. Abra um pouco o tecido. Limpa. Precisa ter pressa. E ensina as pessoas também a trabalhar numa postura diferente. Quando o cliente chega. Não vai fazer. Essa porra do cara chegar ao serviço. Você parar tudo que você fazer. Pra você fazer pro cara rapaz. Você tá andando pro caminho errado. Você vai trabalhar cheio dessas pessoas. Que vão parar seu serviço. Né. Na hora ali. Que que eu falo. O cliente chega com a peça. Não. Porque ela ajeita ali pra mim. Ela ajeita porra nenhuma. Você não vai falar isso pro cliente. Né. Com certeza. Você fala. Não meu jovem. Aqui é cinco dias. Ah não. Mas não é só pra passar a costurinha. Não. Não é só pra passar a costurinha aqui. Não. Meu jovem. Você tem que trabalhar com peças boas. Pra você ter que ir ali. Pra você fazer um serviço bacana. É que. Por isso que eu cobro caro no meu serviço. É outro nível. Outro padrão. Então você cobra mais caro pelo seu serviço. Trabalha mais na tranquilidade. E entrega um serviço de qualidade. Por ter uma mania de. De. De dinheiro demais. Para com isso rapaz. Você quer seus 200. 300 contas ali por dia. Você tá satisfeito. Você tem 80 anos pra você viver. Ué. Né. Pra que você quer. Você quer mais dinheiro. Ah o cara quer. Quer muito. Né. Diz que dá aqui. Se você pegar. Filho. Não dá pra você tirar uns 350 por dia. Certo. Com medo dessa cintura aqui. Ficar um pouquinho apertada. Aí eu vou assim mesmo. Nessa. Nessa leva e nessa tela. Aqui você vê aqui ó. Que a parte de dentro né. Eu vou assim mesmo tanto. Mas embaixo eu dou uma. Uma quinadinha. Pra menina ficar bonitinha. Uma quinadinha. Pra menina ficar bonitinha. O governo falando esse trem de crise. 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 Ele tá tá. Tá tapeando o povo. O povo tem que correr pro mercado digital. Estudar primeiro. Né. Mercado digital. Pro Senai. Fazer uns cursos. Corre pro mercado digital. Lá. Esse povo campeão. Esse povo tem essa mania besta. Não vou fazer concurso. Nada. Não me acho que senão vai estudar pra você. Deixa o governo que futuramente o que acontece. Vai entrar as empresas mais inteligentes. Já os grupos mais inteligentes. Porque individual. Né. O governo. Você não vai ter aquele tanto de pessoas lá. Conversando aqui. Não. O governo não pode ter esse tanto de gente ali. Falando pelo governo. Não. Gente. São poucas pessoas sábias. Professores dotados da inteligência. E na sabedoria. Né. Que sabedoria justifica a bondade. Em cima dos grãos e das regras. Eu achei muito inteligente. Um rapaz que fez um programa. Tá vendo a reportagem? Um rapaz que fez um programa pro governo. E não aceitou as credenciais. Que o governo queria botar em cima do programa dele. Né. Um jovem talento. Uma geração ínque. Avançada. Criou. Um sistema pro governo. Tipo. Apectas domésticas. Né. Um sistema meio complexo. E o governo queria estipular um certo preço. Né. Que não. Pode botar esse imposto e tal aqui. Pode aumentar um pouco aqui. Pra tirar. Ele falou aqui. Desse jeito eu não trabalho. Sabe. Aqui eu fiz o cálculo. E o sistema trabalha desse jeito. Né. Vocês ganham. O sistema ganha. E as pessoas ganham. Porque senão o mercado ele não anda. Ele não prospera. Então não adianta vocês virem que essa. Que aqui nós trabalhamos em cima do entendimento diferente. Não tem muito essa. Né. Eles não aceitam muito esse entendimento desse povo não. Foi por isso que a pessoa tá te cobrando aí. A sua energia. O absurdo de sua energia. Né. Metendo a faca. Você vê que quando a gente trabalha no. Com a resina aqui. Você trabalha descansar. Tranquilo. Você vê. Eu fechei a calça. Não é o tempo normal. Eu queria fazer mais. Mais rápido pra vocês. Mas tô filmando. Né. Só pra te mostrar. Como é que funciona. Certinho. Bom dia. Tudo bem? Eu preciso pegar minhas caminhões que eu falo de todo esse papel. Não. Falta lá. Não. Não. Vamos lá. Se quiser experimentar alguma, pode experimentar. Já fiz serviço pra você, já. Algumas camisas? Já, camisa já. Agora eu preciso trazer calça também. Depois eu vou fazer uma corrigima. Pra gente ficar emagrecendo. Não, mas a camisa tem que ter o corte, né? É. Também peguei uma dengue aí, rapaz. Vai ir embora. Uma semana... Vai ser tudo? Foi, não foi? Foi. É isso, né? É. Certo. 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 Eu trago as calças pra ti que a gente dá uma olhada. Certinho. Obrigado. Camisa, rapaz, dez anos, rapaz. Remodelei uma assim camisa pro cara ali, que o cara vai sentir tesão quando usar elas. Tem que fazer assim, rapaz. Né? Garia duzentão, ó. Assim camisa. Mas as camisas como se fosse fazida pra mim. Remodelagem, né? Tem que trabalhar pro seu cliente, como se fosse pra você. Não, porque enjoar você dispensa. Mas os caras que gostam de ser um servicinho bem feito, você tem que fazer um servicinho bem feito pra eles. Ó. Tá vendo que a vaselina, quando eu passo ela no tecido, ela caminha certinho. Uh, o trenzinho. Toca, bichinha. Maquininha tem que ser igual ao seu carro, rapaz. Tem que tá... Eu vejo os caminhão bobo aí, os caminhoneiros aí, ó. Os caminhão deles fumegando, aquela fumaça. Você é mulher de caminhoneiro, ó. Você vai comprar uns olhos pra ele e falar, ó, Mario, eu vou cuidar da parte mecânica do seu carro. Manda na oficina, dá uma calibrada, olha, sempre no dia. Ó lá, ó. Tá vendo, velho? Ó. Não tirei demais. Quando a mulher é bunduda demais, você vai... Aqui, ó. Você não desce demais, você não aperta aqui no culote. Você vê aqui que não ficou nem travando, nem nada. O que acontece? O cara utiliza o caminhão dele, rapaz, e não trata do caminhão dele. Tem que ser sua donzela, rapaz. Ali, ó, porque... Rapaz, se eu mexesse com o caminhão, eu acho que o meu caminhão ia ser... Tem que tratar demais. O que eu falo é tudo. Né? Acho que até... Pegar ali, fazer uma oficina maior em casa e... E engraxar até os rolamentos dele, eu engraxar os rolamentos. O que que acontece? O rolamento... É... Quanto mais você tratar o rolamento, mais gostoso ele fica. E aí, o que que acontece? As pessoas, muitas vezes, vão... Igual o rolamento de bicicleta, né? O cara que cuida de uma pessoa de bicicleta. Já fui viajante muito de bicicleta. Já fui muitas vezes daqui pra Napa. De Goiânia pra Napa. De Anapa pra Goiânia. Andando de bicicleta. Tanto que eu vou... Agora tem um problema no joelho, rapaz. Que eu gosto de bater uma bolinha. Aí eu não quis forçar demais. Pedalando. Que dá um desgaste, né? Qualquer tal a coisa mais gostosa existe. Então fica isso aí, galera. Mais uma dica. Né? Do Pauleira Moscoves. Sorrisox. Neurotrox. Deixa eu tá virando aqui. Trabalhamos aí uma peça feminina. Da menina da cintura fina. Certo? Sem mexer na postura da peça. E sem... Ó. Tá vendo? Pouca coisa. Só pra... Dar uma encaixadinha na cinturinha da gatinha. E ganhamos o dinheiro da princesinha. Né? Trintão pro caixa. Mais um serviço bem feito. Né não? Até a próxima. Fui. Tchau.